Fala galera, aqui Ken, fala vagabos, e bom galera, no vídeo de hoje não é nem vídeo, é só um recado que eu quero passar pra vocês mesmo Ontem eu fui dormir, eu tinha 980 inscritos, aí eu acordei, cara, eu já tinha mais de mil Tô muito feliz, consegui atingir um K em menos de 3 meses de canal, sério, eu tô muito feliz mesmo Obrigado a todo mundo, cara, vocês são muito massa mesmo, a maioria me apoia Claro, tem gente que xinga e pá, mas eu não dou bola, mas a maioria gosta dos meus vídeos, eu sempre fico grato a todo mundo, beleza? E bom, eu queria ter gravado a tela, atingindo mil inscritos, mas atingiu as 4 da manhã Até o inscrito comentou ali que tava olhando, aí eu já tava dormindo, né, tava no 16º do sono já Sono, sonho, né? E bom, eu tô fazendo esse recado aqui pra dizer pra vocês que eu tô afim de fazer especial de mil inscritos Só que eu não vou fazer montagem, porque eu acabei que meu canal cresceu rápido, tipo, semana passada eu tinha 100 inscritos Aí ele atingiu mil essa semana, sabe? Foi um negócio rápido, eu não esperava isso Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês mandarem perguntas, porque eu vou, no especial de mil, acho que eu vou responder a galera E também eu vou fazer um Great Opening de 10 caixinhos Pra ficar legal também, já que aquele vídeo, acho que foi que estourou o meu canal Então seria legal também de fazer Então se você quiser aí, escreva uma pergunta que tem pra me perguntar, né, qualquer dúvida que você queira saber sobre mim Qualquer coisa, não precisa nem ser sobre o Rocket League, é melhor que nem seja Porque pra gente se entender mais, sabe, vocês me conhecerem melhor e tal Então se você quiser, mande sua pergunta aí Que eu vou estar respondendo no vídeo, não sei quando que eu vou fazer o vídeo Porque eu vou esperar alguns dias aí pra galera escrever, sabe, tal Então eu não sei quando que vai sair, mas provavelmente até semana que vem, provavelmente vai sair, beleza? Então é isso aí, se você quiser, mande sua pergunta aí na descrição que eu vou responder E obrigado de novo aí pelos mil inscritos, vocês são muito foda É isso aí, eu vou continuar fazendo um vídeo por dia aqui nessas férias Mas daqui a pouco eu vou começar as aulas, aí vocês sabem, né Aí eu vou ter menos tempo pra fazer as coisas Então é isso aí galera, brigadão aí por ter visto esse recado Brigadão pelos mil inscritos de novo, vou repetir de novo Obrigado pelos mil inscritos E é isso aí, hoje da noite vai sair um vídeo de 1v1 também Então é isso aí, se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui